Segundo a Vigilância Sanitária de Caratinga, mais de 500 animais eram esperados para serem vacinados este ano. O evento contou com o trabalho de 56 pessoas, entre agentes e colaboradores. Nesse dia D, foi 5.821, nós também vacinamos na zona rural 8 mil animais. Nós iniciamos essa campanha no dia 1º de junho, onde os nossos agentes percorreram todas as casas dos distritos, as fazendas, os córregos. Segundo o Eric, a participação da população neste ano foi intensa, já que em 2014 a campanha não foi realizada. Em 2014 o Ministério da Saúde fez novos testes para deixar a vacina cada vez mais segura. Então a gente não teve a vacina no ano de 2014, então aí dá mais a importância das pessoas vacinarem os seus animais, quem ainda não teve a oportunidade de vacinar, para estar imunizando contra a raiva. Os animais que não foram vacinados ainda poderão receber a vacina. Essas pessoas dos distritos e da sede do município de Caratinga, que não conseguiram levar o seu cão e o gato para vacinar, nós solicitamos que compareça a sede da Vigilância em Saúde, na Rua Princesa Isabel, número 431, de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 5h30, que a gente vai estar disponibilizando a vacina para estar imunizando esses animais contra a raiva. Então até no dia 1º de setembro. Então até no dia 1º de setembro.